Galera, beleza? Jonas Guimarães aqui mais uma vez pra vocês e hoje é dia de música autoral, obviamente. Então vou estar trazendo uma música chamada Mapas. E não se esqueçam também que vai aparecer aqui pra vocês o cardzinho, né? Indicando a música anterior que eu fiz a postagem. Então espero que vocês gostem. Caso você não esteja pelo YouTube, você vai dar uma olhada no link da descrição. No caso a postagem vai ficar pra cima. Se for o Insta pra baixo, se for o Face é pra cima. Vai estar lá o link também, tudo mais. E a música que eu vou estar trazendo hoje é autoral chamada Mapas. É uma levadinha legalzinha, romantiquinha também, porque até agora ou é do chifre do E, né? Ou romântica. Então espero que vocês gostem dessa também. E se vocês estiverem gostando realmente, por favor, comentem, digam assim, tudo mais, o que vocês esperam do trabalho, que vai dar um ganho tremendo. Então bora lá que agora é som. Introdução tipo levadinha, legionários, né? Legião urbana, aquela que demora um ano. Por muito tempo obscelei, com medo de explorar, a curiosidade partia, e a vontade gritava. O seu olhar indicava o caminho, suas curvas me mostravam seus pontos cadeais. Queria conquistar o norte e o sul e desbravar o leste e o oeste. Com beijos contornar suas paisagens, com seus traços fortes e sinuosos. Quero ser o seu cartógrafo e desbravar todos os seus mapas. Mas, rapaz, agora, por muito tempo observei, com medo de explorar. O seu olhar indicava o caminho, suas curvas me mostravam. Travam seus pontos cadeais. Queria conquistar o norte e o sul e desbravar o leste e o oeste. Com beijos contornar suas paisagens, com seus traços fortes e sinuosos. Quero ser o seu cartógrafo e desenhar e explorar todos os seus mapas. Mapas Agora vai ficar igual aquelas músicas assim, que é sem fim, que vai diminuindo sozinho. MAPAS 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 MAPAS